R.C.P. Notícias 19 horas em Cabo Verde Ora viva, muito boa noite, seja bem-vindo a este Jornal das 19 neste dia em que se assinala o dia do controlador de tráfego aéreo Em Cabo Verde, a classe diz-se é preparada para os novos desafios nomeadamente no domínio tecnológico e promete continuar a trabalhar para a melhor segurança dos passageiros que circulam pelos vários cantos de Cabo Verde A reportagem com o Moisés Évora Na qualidade de membro da Associação de Controladores de Tráfego Aéreo Paulo Cabral adianta que há uma data de grande significado e de comemoração para os profissionais Paulo Cabral seriente a que tem a vida de evolução no capítulo de segurança no espaço aéreo do país Com o aumento de tráfego, com toda a dinâmica que o turismo está a trazer para o país então temos tido os controladores na linha de frente a prestar aquela segurança necessária que todos os viajantes necessitam para chegarem aos seus destinos logo esse dia representa todo esse esforço essa dedicação desses profissionais por isso é um dia de comemoração, é um dia de celebração e principalmente é um dia de reconhecimento Em relação às novas tecnologias, o nosso entrevistado tem no mínimo uma resposta curiosa porque o avanço tecnológico no serviço de controle de tráfego aéreo faz com que haja mais tráfego naquele mesmo espaço e quando há mais tráfego existe mais trabalho para os controladores, existe mais pressão, existe mais stress então logo para os controladores o avanço tecnológico pode não representar um alívio da carga de trabalho mas sim, sempre representa um aumento da carga de trabalho logo a necessidade de investir no treinamento dos controladores de tráfego aéreo investir na sua capacitação, na sua melhoria é fundamental E em tempo de guerra, como é o trabalho do controlador de tráfego aéreo? A responsabilidade cresce, a pressão cresce também e o stress aumenta ainda muito mais porque quanto à guerra existem sempre muitos desvios de aeronaves esses desvios provocam também outros conflitos não só isso, mas também o facto de que a tensão deve ser redobrada porque existem certos aeronaves que são proibidas, que podem ou não entrar no nosso espaço então que antes podiam, mas que em tempos de guerra já são proibidos obviamente para esses profissionais, os controladores de tráfego aéreo em tempos de guerra existe sempre uma pressão acrescida, um stress maior existe a pressão governamental, existe a pressão que o serviço já impõe também relativamente à separação das aeronaves e também a aceitação das aeronaves no seu espaço aéreo mesmo em termos de níveis ou em termos mesmo de acesso ao espaço aéreo Paulo Cabral disse também que a classe promete continuar a trabalhar visando a melhor segurança dos passageiros o dia não passa despercebido e haverá um programa restrito aos elementos da classe e sob o lema Praia Limpa e Outrapinta uma associação sem fins lucrativos organizou hoje na capital caverdiana e na Praia da Gamboa uma campanha de sensibilização em prol da preservação das praias e ecossistemas marinhos o objetivo foi sensibilizar a sociedade para os males e riscos que a falta de saneamento e cuidados podem constituir para a proliferação da dengue reportagem com Cânido Fortos A iniciativa teve a adesão de moradores da Achada de Santo António e crianças e jovens da Academia Desportiva Zona Lima da Achada Eugênio Lima diz Rony Valdo Costa presidente da Children's Trust Cabo Verde que explica os objetivos da atividade A iniciativa que ali faz uma sensibilização à nossa população sabendo que Praia em si é uma das cidades de ilhas que tem maiores casos em termos de dengue então aquela iniciativa ali faz uma sensibilização principalmente nas crianças que é futuro de amanhã crianças que é da Academia Zona Lima A organização que já tem alguma experiência nessa área pretende continuar com esse tipo de iniciativa garante Rony Valdo Costa que deixa uma mensagem à comunidade A mensagem que entre as pessoas é que nos juntamos que junto a nós é mais forte nos juntamos para não acolhermos aquela situação que não se atrapassa ali do momento Nós lemos é criar novas oportunidades e que ali já é a terceira iniciativa que não tive já não tinha feito uma campanha de limpeza ali no ano passado e também a redor de Achada de Santo António e que ali é mais uma iniciativa também que próximo não creio bato a fazer principalmente naqueles órgãos marítimos que é preservação do nosso património e sabendo que a nossa praia de mar é tanto também a nossa praia de mar mas também a nossa biodiversidade que também não tem a dar a nossa colaboração no sentido disso preservar Sob o lema Praia Limpa é outra pinta uma associação sem fins lucrativos a Children Trust Cabo Verde organizou hoje na Praia da Gamboa uma campanha de sensibilização em prol da preservação das praias e ecossistemas marinhos a organização conta com parceiros como a We Care Glad Studio e CIEG Agência de Viagens Praia Tour entre outros A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias Taca do Mindelo esteve reunida hoje em conferência na Capela da Xande Marinha em São Vicente a conferência de hoje foi mais um convite para que se siga Cristo como nos conta o Arnaldo Borges Porque seguir Jesus Cristo deve ser a nossa melhor escolha e seguir Cristo traz bênçãos para as nossas vidas sugere Elton Sequeira presidente da Estaca do Mindelo a conferência que reúne membros de São Nicolau Santo Antão e São Vicente as três ilhas que integram a Estaca do Mindelo junta os membros para juntos seguirem o exemplo de Cristo quando convidou os seus discípulos sublinha Elton Sequeira para que pudessem vir e ver não somente o convite para vir e ver mas que pudessem seguir a ele e esforçar para pregar os seus ensinamentos então nós estamos aqui nessa conferência para ajudar com que nossos membros e pessoas convidadas tenham esse mesmo espírito que Jesus Cristo deixou para os seus discípulos no passado que esforçassem para que pudessem amar as pessoas pudessem compartilhar de suas crenças e também convidar outros a vir e ver vir e ajudar e vir e permanecer Cabo Verde deve ouvir os membros aqui principalmente e também nossos membros e pessoas convidadas nestas três ilhas deverão ouvir a mensagem de Jesus Cristo que é basicamente seguir a ele mesmo com os desafios que nós temos hoje mas é possível amar as pessoas podemos convidar as pessoas a seguir Jesus Cristo a igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias conta com milhares de membros em Cabo Verde e milhões no mundo fiéis ao convite deixado por Cristo aqui em Cabo Verde nós temos cerca de 17 mil membros aqui a nossa destaca nós temos as três ilhas nós temos três mil membros a nível mundial nós temos cerca de 16 milhões de membros da igreja e cada vez mais o convite de Jesus Cristo nos deixou que como é que ali se pode ser os primeiros discípulos e por todas as nações e preguem o evangelho batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo então nós queremos que também que muitas pessoas possam seguir esse convite de Jesus Cristo de ouvir a sua palavra e que possam seguir a ele hoje e sempre Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias destaca do Mindeu em conferência neste domingo conferência que realiza regularmente a cada seis meses Há 20 anos Cabo Verde perdia uma das suas maiores vozes Ildo Lobo grande referência da música caboverdiana recordada sempre pelos seus companheiros da jornada como nos conta o repórter Moisés Evra São 20 anos sem o enorme Ildo Lobo Jorge Lima que durante muitos anos trabalhou com Ildo Lobo no conjunto Tuorões fala com certa nostalgia Ildo é família para nós deixar no mato e muito lembrar sempre muito lembrar sempre mas hoje em particular aquele dia que falece 20 anos tem que ouvir essa música interacordar tristemente mas com alegria também ao mesmo tempo como esse pensamento é forte 4 Barões aguenta 20 anos sem Ildo maneira que tem sido? Primeiro é difícil foi difícil mas não tenta superá-lo para a entrada de outros e para não conservar essa ideia essa maneira de ser mas nunca ninguém tenta substituir Ildo não porque ele tem uma particularidade de ser e ser voz além de ser voz que era muito muito importante para nós essa simplicidade essa maneira de ser entre nós com família com amigos portanto é que é fácil Jorge salienta também que é importante no dia de hoje que todos recordem Ildo ouvindo a música que ele interpretou é depois ser música porque alguém que é homenageado na vida vida que é homenageado a alguém mas que eu nunca consegui alguém que eu nunca consegui portanto para mim homenagear a melhor coisa e nos ter em paz nos ter em paz com a amizade sobretudo que é real na paz e na amizade na fraternidade para não amar a companheira para não para o amor em primeiro lugar de tudo ele é que não está manageado ele está a ficar contente já lá vão 20 anos mas praticamente todos os dias ouço o cantar de Ildo Lobo nomeadamente aqui na Rádio de Cabo Verde Feliz por ter nascido Cabo Verde uma grande composição de Manoel Novas na voz do Ildo Lobo uma voz que se calou há 20 anos mas que aqui na Rádio de Cabo Verde continua sempre presente o Ildo Lobo faleceu portanto num dia como hoje no dia 20 de Outubro há precisamente 20 anos continuando agora com a cultura vamos falar da Feira do Livro que foi aberta ontem em São Vicente abertura que foi presidida pelo Ministro da Cultura e Indústrias Criativas trata-se do último grande momento da grande Feira do Livro de Cabo Verde 2024 fechando assim o ciclo do ano 2024 depois de passar por Tarrafal de Santiago Ilha do Sal Ilha do Fogo Ilha de Santo Antão e agora São Vicente é pois com grande regozijo que hoje reside o ato de abertura deste grande evento cultural envolvidos cerca de 6 meses após a retoma da grande Feira do Livro na cidade da praia estamos aqui não só para fazer a abertura desta Feira do Livro em São Vicente mas também para encerrar o ciclo da grande Feira do Livro de Cabo Verde em São 2024 2024 Feira do Livro em São Vicente que vai até 23 de outubro ou seja até a próxima quarta-feira e que conta igualmente com a presença da Presidente do Conselho Diretivo da Biblioteca Nacional Este é um momento de fazer um balanço e o balanço que fazemos das várias edições que já foram realizadas neste ciclo da grande Feira é francamente positivo digo isso porque ultrapassou todas as nossas expectativas e digo isto porque as nossas expectativas foram sempre elevadíssimas eu penso que esse rigor e essa aposta nos campos em que aparentemente parecem não ser muito fáceis ali é que está o ganho penso que quanto mais livros conseguirmos distribuir um pouco por todos os cantos de Cabo Verde fazer chegar os livros a todos os Cabo Verdeanos é essa uma das nossas missões Presidente do Conselho Diretivo da Biblioteca Nacional Matilde Santos a propósito da Feira do Livro de Cabo Verde que começou ontem e vai até quarta-feira dia 23 de Outubro estamos na reta final deste Jornal das 19 quando temos 19 horas e 15 minutos o Secretário-Geral das Nações Unidas António Guterres condenou hoje os assassinatos em Moçambique de dois apoiantes do candidato presencial Venâncio Modlante e também apelou a uma rápida investigação dos acontecimentos um porta-voz adjunto de Guterres disse em comunicado que o Secretariado Geral da ONU condena as mortes em Maputo de Elvino Dias advogado de Venâncio Mondelante e Paulo Guambe mandatário do povo otimista para o desenvolvimento de Moçambique Podemos assim se chama o partido e que apoia o candidato presidencial mortos a tiro na sexta-feira à noite António Guterres apela também a todos os moçambicanos incluindo os dirigentes políticos e os seus apoiantes a manterem a calma exercerem contenção e a rejeitarem todas as formas da violência antes do anúncio oficial dos resultados das eleições do dia 9 de outubro no comunicado hoje divulgado António Guterres reitera ainda a solidariedade das nações unidas para com o povo de Moçambique e reafirma o seu apoio inabalável a paz e a estabilidade durante este dia António Guterres importante fase da história do país A polícia moçambicana confirmou ontem a agência Lusa que a viatura em que se seguiam Elvino Dias e Paulo Guamb foi alvo de uma emboscada As eleições gerais de 9 de outubro incluíram as sétimas presenciais as quais já não concorreu o atual chefe de estado Felipe News que atingiu o limite de dois mandatos em simultâneo com as sétimas legislativas e quartas para as assembleias e governadores providenciais A Comissão Nacional de Eleições do Moçambique tem 15 dias após o fecho das urnas para anunciar os resultados oficiais das eleições data que se cumpre em 24 de outubro próxima semana cabendo depois ao Conselho Constitucional a proclamação dos resultados depois de concluída análise de eventuais recursos mas sem um prazo definido para esse efeito Van Ancio Mondelantes garantiu ontem que após o anúncio dos resultados das eleições gerais vai recorrer ao Conselho Constitucional com as atas e editais originais da votação o governo português a União Europeia e as representações diplomáticas em Maputo Moçambique e também representantes dos Estados Unidos do Canadá Noruega Suíça e do Reino Unido condenaram o duplo homicídio entre apelos a uma investigação cabal e rápida diz a comunidade internacional que Moçambique deve mostrar ao mundo que as eleições decorreram da melhor forma Fique bem neste momento 19 horas e 19 minutos continuação de um bom domingo com sua rádio de Cabo Verde estarei consigo amanhã se Deus assim o entender às 9 para a opinião pública teremos como tema imparcialidade e neutralidade em tempo de eleições já sabe pode participar como sempre numa opinião pública às 9 da manhã o Augusto Fortes é o homem que cuidou da parte técnica na comunicação Estevam Orlando Lima mas também trabalhou por si o Arnaldo Borges o Cândido Fortes e também a Carmelita do Rosário boa semana mais informações em www.rtc.tv e na aplicação RTC Mobile o rigor da notícia e o melhor da informação a cada hora Publicidade